E, 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 não vou fazer isso não. Isso aí, né? Mano, porque com medo de quem é na piscina. E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lado da Rornt é o seguinte, rapaziada. Hoje, igual vocês viram no título aí, mano, eu vou dar o meu quadriciclo pra Pérola, tá ligado? A fila do Thiago Reis. E, velho, antes disso, a gente tem que arrumar o meu quadriciclo. O meu mini quadriciclo, na verdade, que está abandonado aqui no quintal de casa. O Gabi está me ajudando muito, a gente já está aqui faz mais de uma hora. Fala, em três. Quê? Não, velho. É o meu mini quadriciclinho, rapaziada, vai voltar. Mano, o Gabi já está mexendo aqui já faz uma hora. O Tiringa está ajudando também. E aí, o Gui só está olhando. Acabei de chegar aqui, só vendo. Mano, eu falei, Gabi, me ajuda a ligar esse mini quadriciclo aqui, mano, que eu quero dar pra Pérola, tá ligado? A gente já colocou a bateria. Mano. O Gabi falou assim, ô, Léo, eu vou comprar um galão no seu cartão. Ele comprou aquele galão ali, ó. E aí, o que sobrar, você deixa pra mim? E aí, o Léo falou assim, não, beleza, eu vou usar, vou usar bastante. Olha o que ele usou aqui, ó. Ele tá na moda dele. Mano, é o seguinte, ontem a Perolinha veio aqui em casa e ela me pediu muito esse quadriciclo rosa. E o Thiago chegou até gravar um store. Olha aí. Aí, ó, Léo. Fala, filha, o que você queria falar? O meu pai disse que ele ia comprar um quadriciclo rosa. Isso, Léo, eu não comprei ainda, Léo. Mas o Léo, o tio Léo, tem um parado aqui, ó. O que você acha da gente conversar com o tio Léo? Será que o tio Léo é bonzinho? Não sei. Será que o tio Léo emprestaria esse quadriciclo pra nós? Não sei. Vamos falar com ele, então. Vem. Bora. Mano, vocês viram? A Perolinha pediu e aí o Thiago ainda fez um store lá no Instagram me pedindo, tá ligado? E eu tô tentando fazer de tudo pra que ele funcione, porque ele não tava ligando, não tava funcionando, já tava abandonado faz um tempo. Agora vai, agora vai. Aí o que aconteceu? Nós tava colocando bateria nova, não tava ligando. A gente colocou gasolina, que também não tinha, comprei lá, também não tava ligando. Aí já damos carga na bateria, já ligamos um bagulho louco aqui. E estamos desconfiados que é carburador. É. Mas pode ser a bobina da vela também. Nossa, mano. Aí o Gab desmontou o carburador todinho, ó. Ele tirou lá pra ver se ia funcionar. Tinha muita sujeira por estar muito tempo parado. Olha o tanto de sujeira que saiu de dentro do carburador, rapaziada. Muita sujeira. É muita areia, muita terra. A gente colocou na gasolina aqui, ó. E já limpou lá. Mano, top demais. Eu acho que vai dar certo, mano. Mas tá bom que o Gab esse dia consertou minha bike motorizada, que não tava ligando. É, então. Gabs, obrigado, Gabs. O mecânico é bom. Você vai ver se não vai funcionar. Não, vai funcionar, mano. Por exemplo, tem que ser de lado, senão não funciona. É. E tem que tá o rego também, mostrando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, tá o rego. Ah! Não, hein? Mano, eu acho que vai dar certo. É, a gente aqui, mano, foi uma hora e eu falei, velho, eu acho que vai dar certo. Então eu vou começar o vídeo, se der certo, eu vou dar o mini quadriciclo pra pérola e tomara que ela goste. Porque eu quero dar, tipo, funcionando, tá ligado? Eu não quero, tipo, dar do jeito que tá e falar, ó, Thiago, arruma aí pra dar pra pérola. Eu quero, tipo, dar um negócio funcionando. Se funcionar... Tá, deu bom, né? Aí, aí deu certo. Se não der, não é falar, Thiago, resolve aí. Eu acho que vai dar certo, mano. Bom, rapaziada, agora é a hora dos testes, vamos ver se vai funcionar agora. Mano, não sei. Nossa chave tá partida. A chave secreta. É verdade. Boa, Tiringa. Pera aí, pera aí. Antes de colocar uma coisa, a gente deixa... Quando tem que tá o trenzinho aqui, tá, gás? Deixa eu abasar um pouco aí o braço do carburador pra mim, a gente não vai pegar, não. Acho que vai dar certo, hein? Se esguiar novo, né, Tiringa? Ah, não vai, como é que é? Eu quero fazer a moto funcionar sem gasolina, sem porra de dinheiro. Já pode, já? Ainda não. E agora? Ainda não. E agora? E agora, Giovanni? E agora, meus ninhos? Eu quero ver se vai funcionar, faz tanto tempo que eu não tô ligado. Eu também. Agora pode. Lembra que o jogo dava uns grauzinho malado? Não lembra? Foi? Tá, foi. Tá rindo? Uhul! Capricho! Agora que você fala pra parar, eu paro, tá? Tá bom, pode parar. Pode parar? Uhum. Coloca dentro. Aê! E chernos? Chernos, chernos, chernos. Bora, meus queridos! Bora, bora! Aí explode, dá... Agora, eles... Agora, BOOM! Rapaziada, vocês acham que vai explodir ou que vai dar certo? Não, eu acho que vai explodir. Eu vou deixar até esse galão de gasolina longe, aí. Então, pra boca do galo, pera. Não precisa, não. E agora, meus ninhos? Meu Deus! Ah, e essa chave que não tá... Deve ser ok? É isso aí? Bora, ali, ó. Vamos tentar funcionar. Vai. Vai ser direto já? Vai. Então vai. Dá umas duas aceleradas aí no... Malandro. Vai. Olha que fez, cara. Não! Por que não tá indo? É meus queridos amigos. É, meus amigos. Não sabemos o que fazer. Agora, felou. Não, você ou eu? Eu. Ah, tá. É que eu apertei na mesma hora. Oita, quase. Mais um bocadinho. Deixa eu puxar o afogador aqui. Tá bem, mecânico. Pode ir? Tá difícil, vai. Nossa, tá quase, mano. Vai de novo? Vai. No link isso aqui, velho. Vai no WD ali. Vai pegar. Joga lá no cargolão de boa. Agora vai. Agora vai pegar. Ó, tem que jogar muito, ele é a foda. É, acabou o piette. É, Léo, vai. Mano, pera aí. Ó, rapaziada, só pra vocês entenderem o que tá acontecendo aqui atrás, ó. Ó, fanisca. Ó. Vem, acabou, ó. Ao mesmo tempo. Vai, ó. Um, dois, três e... Vai. Funciona. Não. Vai pegar fogo e não vai fazer funcionar o bagulho. Rapaz. Que isso? Não, não. Não, não. Isso aqui nem quer querer. Rapaziada. E agora? E agora, meus lindos. Você tem mais alguma ideia? Direto no camarador? Tá. Tá, pega. Ô, vamos tentar fazer esse bagulho. Pera aí, ó, nego. Dá um tranco? Não, liga isso aqui. Liga isso aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Isso aí é o botão mágico que faz funcionar tudo. Mas eu acho que vai dar bom. Tomara que seja isso. Ó, mais um olhando. Não, não, não. Chegou mais um olhando. O que sabe, o que acha que sabe. É. Tem 10 pessoas aqui. Um que só tá olhando, um que sabe, um que dá palpite. Carlão veio lá de cima, já olhando pro senhora. Opa, agora vai. Vai. Ai, meu Deus. Caraca, mano. Tenta colocar naquele bagulho pra ver se consegue, tipo, pelo botão aqui mesmo. Só pra... Pelo botão? É, pelo botão. Coloca no fiozinho. No vermelho. Ô, cara. Ó, o outro acha que sabe aí. Mano do céu. Nós tá fazendo um ribulisse aqui. Vai, ô, Léo. Vou tentar. Segura aqui. Vai lá, Léo. Vai querer ajuda? Mais um pra olhar. É o domínio que tá aí, hein. Vai lá. Vai. Não tá funcionando nem a bateria. Ó. Acabou a bateria. Tá sem bateria. Não. Não, é o botãozinho que tá zoado. Pera aí. E agora? Funcionou? Não. E agora? Também não. E agora? Também não. Pá! Tá assustado por quê? Mano, eu podia fazer funcionar esse negócio. Rapaz, você não pega nem o que queira. Os amigos apoiando. Tá certo, hein? Pai, se não pegar com bateria moura, não pega nunca mais. Não pega nunca mais. Ó, tá ligado, tá ligado. Eu acho que... Ó, acende a luz. Faltava ligar a chave, mano. Mentira. Mano, faltava ligar a chave. Ninguém ligou a chave. Ninguém ligou a chave. É, o burrão. Vai. Agora vai funcionar, mano. Volta a passar. Vai. Mano, vai ter que pegar, viado. Pera aí. Tá ligado a luz, ó. A luz já tem. Isso, isso. Fecha curto aí. E fechando curto, tá maluco? Pai, ó. O Gabriel tá aqui, ó. Apertando os botãozinhos. Aí fica fazendo tchum, tchum, tchum. Pode ser que o motor de arranco tá saindo com a nisca. Agora tá ligado, ó. A luz tá ligada. Chave tá ligada. Botãozinho tá... Botãozinho tá conectado aqui. Mas ele não sabe o que que é. Aqui. Aqui. Eu aperto. Tem que ligar, velho. Vira a vela. É uma limpa. A vela também? Também. Tudo. Carburador, né? Já limpou. Rapaziada, não é pra fazer funcionar esse negócio? Mano, deixa nos comentários se vai fazer funcionar nesse vídeo ou não, velho. Mano, tá difícil. Eu tô tentando. Tem mais gente aqui olhando aqui, fazendo funcionar, mas... Mas cada vez que chega um, é uma pessoa a mais pra dar um palpite, né? É verdade. Aí fica bom. Ó, o Boquinha chegou falando pra limpar a vela. Pá! Oi, hein. Hã? Eu acho que é... Olha aqui pra você ver. Tá quente aqui, ó. O relézinho de partida? É porque tá tentando demais e o motorzinho de arranque também tá quente. Tá tudo quente. Tá tudo pernzento. Ah, rapaziada, deixa nos comentários aí se a gente vai conseguir. A gente vai dar mais uma manutenção e... Já voltamos. É, se eu ver se tá dando boa aqui, aí volto e mostro. Se der ruim, eu mostro e volto também. Chegou mais um. Pau, já. É, que eu não sei. Chegou mais um. Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó a vela suja aí, ó. Pega uma esponja lá. Ó, tudo suja. O que que faz agora, Giovanni? Ô, senhor Esteu. Lixa, lixa. Olha, outro dando palpite. Pega a lixa lá, então. Pega o isqueiro aí. Põe o isqueiro, isqueiro. Isqueiro? Pega o isqueiro aí. Mano, vai fazer funcionar. Vai dar bala, vai dar bala. Olha o perolinha. Tá vendo o trampo que tá dando isso aqui, né? Dê valor, brinca com esse negócio aí. Cuidado. Ó, tanque. Cheio aí. Fala lá como que ele vai arrumar sua vela. Vai botar fogo nela. Vai, Lendo. Tá louco? É esse que faz. É? Olha aí. Troca a chinta. Eu acho que vai funcionar agora. Vai funcionar. Limpou a vela, limpou a vela. A chave tá ligada. A chave tá ligada. Vai, 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 vai. Espera aí. Um sprayzinho. Cadê o sprayzinho? WDzinho? Joga na cabeça do outro. Ih, do céu. Deixa a lua dentro. Caralho. Fogo difícil. Tinha uma pessoa aqui, agora tem umas 10. Aí. Vai. O que tá acontecendo? Olha, um pra acelerar, outro pra jogar, um pra gravar, outro pra colocar e outro pra ver. O motorzinho já era, de cozinha. Vai. Tá girando? O que você tá fechando tudo? Engata. Tranca agora. Vai. Cadê a embreagem? Vai. É, tem que apertar mesmo a embreagem aqui, ó. Senão não vai ligar, não. Tá frio aí, louco. Mas funciona a embreagem também. Não, é. O motorzinho já arranca. Dá o tranco. Não vai funcionar, não? Não, não vai pegar. Só tranca agora. Vamos tentar no tranco, então? Só pra ver se pega. Você não pega toda essa gasolina? Joga no quadriciclo? Não, não. Não tem a moto. Tá louco? Tirei da minha moto jogar na sua? Que cara. Rapaziada, o problema não é do quadriciclo em si, é porque eu deixei ele aqui parado muito tempo. Aí foi estragando. Foi muito no tempo, tá ligado? Que o quadriciclo em si, quando era novinho, era bom pra caramba. Quero ver dar tranco essa bateria aqui. Vamos colocar a bateria aí em cima e tentar dar tranco? E blau. Se funcionar, eu vou sentar de cima da bateria, então. E aí, pai, é que o pé aqui, ó. Eita, pô. Tá aí, se acabou o carretinho. Agora ficou 10. Mano, que B.O., rapaziada. Mano, tomara que dê certo. Desse lado, mas tem que apertar o freio. Não, desse lado aqui. Ah, vai dar tranco isso daqui. Ó, manda na oficina. Manda na oficina? Rapaziada, tentamos aqui. É do Gabi, ele colocou. Cara do Gabi. Se eu tivesse pegado o álcool do Chevette, tinha evaporado tudo já. Ah, tinha. Tinha. Então paga eu. Não tinha? Evaporado? Evaporou. Vem, Gabi. Oi? Você não pegou... Não tinha não, Léo. É aquele que quis passar a mão nessa... É, você pegou 300 reais. E aquelas rodas lá, você podia me dar pro ar no fetinho, né? Mil reais. Vidião? Você tem que falar um vidião. Mil reais. Eu vou devolver aquelas rodas por milão. Eu paguei 1.500 na época. Mil reais a sua. 1.500 reais num aro 13? Quatro rodas? E com pneu. Ah, que pneu. É slick. Então sai fora. Eu vou vender. O que é que é depenar meu chevette? Então vai lá buscar as quatro rodas lá então. E tem, ó, você vê que tem duas lá no chevette, né? É, tem duas lá. Tem duas lá? Eu vou lá buscar então as duas. Sai fora. O que é depenar meu chevette? Ó, aquelas rodinhas no Pietinho, a coisa mais linda do mundo. É, quer comprar? Quero. Milão. Parcelado? Que é então? 10 vezes. Turmês. Até o fim do ano. Tá, eu vou. Ué? Tá, eleva. Pega a nota lá. Ué, que isso? Eu tô 2 mil. 2 mil, tá com certeza? Ai, véi. Não deu certo, perolinha, dessa vez. Mas eu vou mandar na oficina e esse quadriciclo vai ser seu. Vamos lá ver aquelas rodas lá já. Não, sai fora. Você quer minhas rodas? Que isso? Aquele carro não anda mais. Vai sim, eu vou colocar uma bateria. Pega essa bateria, amor, lá. Vamos lá pro chevette agora, ó, Gabs? Não, vamos lá. Mano, que caramba, véi. Não funcionou nada, nada, nada. O próximo B.O. Que não vai resolver ali, Gabs? É o chevetinho, tá? Não, eu ia. Por favor, meu. É, Gabs, essa vez não deu certo, nego. É, infelizmente, só em uma mecânica mesmo, porque o problema tá feio ali, hein? O problema é peça, o problema não é o mecânico, né? O problema é, junta. Junta e joga fora. Não, mano, esse aqui é bom. Ah, é sim. Ó, vai voltar consertado, vocês vão ver. É bom embaixo de gafó com os peixes andando em cima. Obrigado, nego, ó. Ele tirou a gasolina da moto deles e foi o tempo. Você viu, eu tentei te ajudar, fiz de coração. Mano, tava aí o Gabs aqui, ó, desde tarde, depois do almoço. Aí começou a chegar o Gui, aí chegou o Carlão, chegou o Boquinha, chegou... E nenhum resolveu nada. Ninguém resolveu o pôr nenhum. Ô, Boquinha, caralho. Você não é o mecânico de BMW, hein, caralho? Não precisa as boas daqui, hein? Vai funcionar, tá? O problema é peça. Ó, falando sério, é o arranque, é a bateria, é a vela, vela, bobina de vela, raximbo, o que mais? Caralho. Relé de partida, o tec, a não, você me foi bom, de tudo? Isso aí, tem que dar tudo, Jolim, isso aí, quer comprar? Tô fazendo o precinho, levar hoje. E tem que tirar tudinho os PDA, velho. Fazer o que, então, pra você? Agora. Já vendo ele ali, tem que ganhar 50, pra ganhar 50, então. Caralho, põe nas costas aí, já coloca em cima da camanete, pra... Ó, um Boquinha, qual que era o papo que você tava tendo hoje da questão do Shape Elite lá, que ele tá querendo pôr, né? Você vê que já tá rolando um escravidão aqui, ele tá querendo que eu coloque o negócio nas costas aí andando, e já não me ofereceram o porcentagem lá do que ele vai ganhar. O que que você tá achando? Caralho, no mínimo, se o Léo, né, o negócio do Shape lá, né, se ele ganhar, no mínimo uns 40%, é tudo culpa sua. Você tinha que ganhar por menos 40. Exato. Tá, pega! Um Boquinha só chega um propósito da minha. Você que ele tá fazendo igual, troca e empurra aí pra não. Aqui, empurra, vai, deve ser daqui na descida, você tá doido? Pô, eu tô sem bateria, mas se tivesse bateria, eu acho que pegava no tranco, hein, porque eu acho que o motor de arranque tá com falta. Não, mas agora já não vai pegar mais. Com bateria, sem bateria. Por quê? Porque o motor de arranque esquentou, ele colou. Aí já era. Não, mas tá sem... E sabe por que também que ele não vai mais? Já? Porque ele catou tudo a gasolina de volta. É, mesmo? Rapaziada, mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Perolinha, eu tô fazendo de tudo, de tudo mesmo pra funcionar o mini quadriciclo, tá ligado? Então, se o tio Léo aqui conseguir arrumar, que eu vou conseguir, eu vou colocar na caminhonete, eu vou levar numa oficina. E depois que estiver pronto, eu vou dar pra você, tá, Perolinha? Então, fica tranquila. Eu vou deixar bem cuidadinho, lavadinho, tudo bonitinho. Perolinha, eu vou pegar a chave de roda e o macaco pra lá, vamos lá. Não, não, sai fora mesmo, meu chevette não. Sai daí, zóiudinho. Você não tem nem chevette, mas você tem um... Eu tenho, chevette vai funcionar lá, vou pegar a bateria mora, colocar álcool que você tá me devendo. Eu não faço funcionar, Léo. Você vai funcionar, né? Tá vendo, né? Eu vou voltar, eu vou voltar. Eu tô com um pouquinho, não. É, boa. Pega sim. Rapaziada, eu vou deixando por aqui, se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui. Fui.